Tigrada, tá começando agora a quarta partida, match point pro tato, quarta partida da semifinal da Red Bull e o Lululegacy, valendo quem sair aqui leva 15 mil pra casa e o vencedor da Red Bull 60 mil dólares pra casa, 200 mil dólares no total, é muita grana! A Red Bull e o Lululegacy tá sendo disputada ao vivo, presencialmente, num castelo lá na Alemanha, o mapa é o The Bull, é match point pro tato, é match point pro tato, os torcedores do tato, mandem aí no chat, hashtag Tatito, let's go! Gol! 2x1, tato contra a era, o mapa é o The Bull, esse mapa aqui que é extremamente agressivo, olha como as bases começam próximas, olha como as bases começam próximas, já começou mandando lanceiro lá pra trás, inclusive o era, é o mapa dele, ele que escolheu, ainda tá aberto aqui, não viu, não viu o tatito que tava aberto, ele tem um corredorzinho pra passar as unidades, a gente tem sarracenos contra turcos, duas civis vizinhas, duas civis vizinhas, No lado direito, então, a gente tem o era de sarracenos, é uma civ de mercado, o mercado custa 75 de madeira, as trocas comerciais dos sarracenos, elas são favoráveis a eles, sempre na compra, na venda, são sempre melhores, tem melhores taxas, passa de era muito rápido, tem uma build que passa com menos de 4 minutos pra castelo aqui no Empire Wars, é um mapa que, é uma civilização que os navios de, as galés atiram 20% mais rápido, E os arqueiros tem mais 2 de dano contra construção, além disso, não satisfeito com tudo isso, seus camelos tem mais vida, do outro lado, nós temos turcos, é uma civis cara, é uma civis que precisa de ouro, e pra isso, os aldeões coletam ouro 20% mais rápido, é uma civis de pólvora, chega no late game, tem a química grátis, já pode tirar janizor na unidade dos castelos, que é a unidade de pólvora também, unidade única deles, Os scouts ganham seus upgrades gratuitamente, vira cavalaria leve, vira russardo gratuitamente, e também tem mais armadura contra antiperfuração, contra flecha, pode raidar embaixo de town center, baita civilização, é uma civilização que, é uma civilização de late game, nesse start, acaba sendo um pouco mais limitado, os turcos, Porém, o late games, que é o forte, ganha esse upgrade do russário gratuito, esse russário tem mais armadura, e vem com a pólvora, né, pra torar pau, como diz o amigo meu, Aqui na parte inferior, então, já subi no mercadinho, puxou um aldeão aqui, deu a volta com o aldeão, um aerinha, e já puxou um campo de arqueiros, esse campo de arqueiros é pra quê? Pra vir pra cá, e o Tato já tá, cara, eu vi isso daqui, ele passou com os scouts aqui, o Tato, tá tipo, cara, eu, 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 eu vi isso acontecendo, por que que ele tá com aquele campo de arqueiros ali? Subiu uma torre, ganha a madeira, subiu a torre lá na madeira agora, tá com os scouts aqui tentando sniper os barcos de pesca, um scout ali, distrai o lanceiro, e o aeron não tá olhando, tira um navio de fogo, espanta, já conseguiu eliminar ali, chegam os arqueiros na madeira, vai subir agora, vai mandar todo mundo, era só um aldeãozinho, vai mandar todos, vai subir essa torre, com tranquilidade, é só um arqueiro, o arqueiro tá com um upgrade já de dano, mas é só um, sobe a torre, força uma torre, a torre é um dano, tá, subiu a torre, já toma um dano, por quê? Custa 125 de pedra uma torre dessa, e 50 de madeira, não tendo os 200 de pedra inicial, chegando na castelo, ele já não consegue subir, os town centers, não consegue subir mais town centers, custa 100 de pedra a cada TC extra, sendo assim, ele vai ter que ou comprar, ou coletar pedra, ou seja, vai ter que ou gastar ouro, ou prejudicar a economia, dedicando aldeões, e o Hera já passou pra idade, já passou pra idade dos castelos, 1 minuto e 45 pra chegar lá, será que a gente tem um 2x2 vindo? Será que a gente tem um 2x2 vindo? O brasileiro passou pra semis? Não, o Dogão foi eliminado, na fase de grupos, ficou em oitavo lugar, ficou em oitavo lugar, que é uma boa colocação, cara, o Dogão jogou muito bem, Foi eliminado para o Jordan 4 arquerinhos aqui embaixo Vem com os arquerinhos em direção à madeira novamente, 2 minutos e 25, agora, pra idade dos castelos 2 minutos e 20, pros turcos passarem, 50 segundinhos, 50 segundinhos pra passar pra idade dos castelos o Hera Ele já vem com os arquerinhos aqui, tentando sniper alguns aldeões Tentando aqui, não consegue eliminar nenhum, mas incomoda bastante a madeira Que clipe que você fez aí, ô Ângelo Dá uma olhada depois Sentimento de toma Bom, vem com aquele grupo de scouts aqui, turcos que é massivo dos seus scouts, né, gosta dos seus scouts Vem passando aqui por trás, tá aberta, a base do Hera Ó, meu Deus, ele não tá esperando essa, não tem pequeno, não tem nada, vem pra cima do Gold Vem pra cima do Gold Vai conseguir eliminar alguns aldeões do Gold? Com certeza, o Hera não tava olhando Reage imediatamente, já manda os aldeões lá para o Town Center, mas consegue eliminar uma, talvez duas É scout turco, ele tem mais armadura, não consegue O Wicked House aqui pra proteger os aldeões, mas não consegue proteger todos Vem em direção à madeira, já tá com camelo É camelo, sarraceno, tem mais vida Ô, meu Deus Esse gate aqui foi muito bom Impede, força os scouts a passar embaixo do TC Mas não tinha espaço ali pra fazer mais um, pra trancá-los E vai sair com seus scouts vivos Quase tivemos uma play A lá Cristiano Ronaldo aqui Tato Walks in Mas ele saiu quase ileso Entrou com seis, saiu com quatro Perdeu um aldeãozinho aqui, né Quarenta e seis aldeões pro Tato Quarenta e oito pro Hera Chegando a ideia dos castelos, finalmente, nosso amigo Espanhol Já ganha gratuitamente o upgrade, a cavaleia leve E lá vem ele de novo Esses porquinhos aqui, cara Eles dão a letra, porque Eles mudam de mão toda vez Vem direto, não conseguiu espanhar Uh, vai tentar já fechar essas cavalarias Vem um camelinho ali no meio Um camelo é suficiente pra eliminar essas cavalarias leves Lá, então, não conseguiu furar aqui ainda O Hera, justamente O Tato, justamente pela presença dos arqueios do Hera Não conseguiu furar aqui Ou seja, não tem acesso ao meio Não tem acesso ao meio E ele vai fazer o que? Vai subir lá em cima, ó Subir lá em cima é complicado, né Vai subir aqui na parte superior do mapa Uh, onde tem muita pesca Muita pesca grátis Aqui tem Só Seis mil e oitocentos de pesca Assim, só pra pegar Então vai subir um town center lá A cavalaria continua incomodando aqui Vem novamente entrando no gold Tá dando um bom dano aqui nesses aldeões Tirando os aldeões Do era do gold Aqui muro de pedra, hein Muro de pedra, hein Bah Não quer ser perigo de surpresa Não quer que façam com ele O que ele tá fazendo com ela Passando aqui Por debaixo da orelha do Por debaixo Da orelha do boi Passando aqui agora Os camelos Estão online E vão impedir Agora a entrada dos scouts Tentou engambelá-los ali Mas vai ter que puxar essa briga O camelo sempre tem essa vantagem Mas era bastante Conseguiu Eram os quatro Conseguiu eliminar um dos camelos E continua tentando impedir Com que o tato passe Tá fazendo um excelente Isso daqui Tá sendo muito Muito forte Esse jogo, tá? Impede Que o tato Entre aqui Porque o tato se fechou O tato se fechou Ele não consegue vir pra cá Tem um camelo marcando aqui Tem scout marcando aqui Ele tem que passar por aqui Mas ele não consegue Tá muito esperto Com os arqueiros ali O era Não quer deixar O tato ter acesso A todo esse ouro e pedra Que tem aqui no meio Mas o tato não vai deixar barato Ah é Você vai deixar eu Não vai deixar eu entrar ali Na cabeça do boi Então eu vou entrar na sua base Porque na sua base Tem uma porta Então eu acho que eu consigo Entrar por aqui Oficina de cerco pro tato Na frente da base do era Vem manganela aí agora Tem scout aqui Scout turco Agora que o era Viu que tinha uma passagem Aqui também Vem manganela Vem o padre É um É uma jogada aqui Desesperada Essa daqui tá O tato tá vendo Que o era Tá muito bem E tá muito afiado Nesse mapa Ele não consegue Descer ali Pra pegar o ouro Ele só tem O que ele tem aqui Ele só tem esse ouro Então Ele não tem acesso Aos olhos de baixo Ele vai mandar um all-in Agora Puxou dois padres Já Deve tá fazendo mais Tá puxando alguns scouts E vem Armas de cerco Puxa a primeira manganela Nome do mapa Aqui embaixo Pessoal De Bull É o nome Pedrado na aldeia Consegui eliminar uma aldeiazinha 65 aldeões Por era 56 pro tato Número invertido Né 65 56 Vem santidade Tecnologia Que dá mais vida Pros padres Mais manganela Afastou a manganela Por quê? Afastou a manganela Pra brigar Aqui embaixo Os padres Estão espertos Eles vêm pra conversão Eles vêm pras conversões Tentam converter um aldeão já Talvez consiga Não consegue Conseguiu fugir ele Na hora certa Os scouts Vão derrubar Essa paliçada Vai entrar Já encontra o TC Guarnece os aldeões Para as fazendas Vem os camelos Tem padres São três padres Tem manganela também São poucos camelos Não é muito camelo Tá vendendo pedra Vendeu pedra o era Vendeu pedra o era Ele tá com três TC's Aqui embaixo já Tá bumando grande 72 aldeões pro era 64 pro tato Mais um Mais uma cavalaria aqui Mais um estábulo E os camelos agora Perfeito é bastante camelo Vai tentar encaixar Três conversões Vai conseguir eliminar A primeira manganela Pedrada no meio Pedrada no meio Conseguiu converter Ah meu Deus Mas os camelos Estão dando muito dano Ah É muito dano Mas vai conseguir ver reverter Com os camelos convertidos É muito scout Tá aberta agora A base do era Tá aberta a base do era Perdeu uma manganela Nesse processo Mas conseguiu Ganhou dois camelos Nessa brincadeira Vai que é tua Tato Vai que é tua Meu amigo O pano agora O segundo upgrade Do dano da cavalaria Já tá com o segundo upgrade Da armadura também Vem pra cima dos aldeões Para o ouro novamente As fazendas estão paradas As fazendas estão paradas É pouco camelo É pouco camelo Ele invade a base do era Ele recua agora Não quer perder Essa cavalaria de graça Ela aguenta a flecha Consegue brigar Embaixo do TC Mas ele vai com cuidado Ele sabe que ele tá na vantagem Tá na vantagem de pontos São mil pontos de diferença Vai usar a manganela Pra derrubar o TC Não quer esse TC atrapalhando Ele tá na vantagem Agora é questão De manter A diferença do aldeões Não é tão grande 77 pro era 73 pro tato São 31 unidades Militárias pro tato Contra 22 do era Ele tá com 4 pares ali no meio Dois Dois camelos convertidos Tem pouco camelo do era 23 unidades militares pra ele Tirou a manganela defensiva Tem outra manganela ali dentro Puxa a terceira agora Tá atirando camelo Camelo turco Camelo turco é completinho Nessa idade dos castelos Vem os arqueiros Os arqueiros estavam lá Atrapalhando Teve que trazer eles agora Pra tentar snaipar esses padres Porque esse scout turco Tem muita armadura A base está aberta Ele quer derrubar o TC Não tem ninguém Dentro daquele TC Muito tá fazendo a parada 40 unidades militares pro tato Ele tá juntando muito o exército agora Já são 3 manganelas Tem muito padre Motivando a galera Vamos time E ele solta os cachorros agora Ele vem com cuidado Vem tentar converter Manda o scout pra cima Da manganela Quase elimina ela Quase elimina ela O Adeon toma a pedrada Na cabeça ali agora Vai tentar eliminar esse TC Vai tentar eliminar esse TC Ele consegue São 3 mangos Vem os arqueiros agora Vai soltar Pedrada nos arqueiros Pedrada nos arqueiros Vem pra cima da manganela Briga feia Embaixo do TC Vai tentar converter Puxa as conversões Elimina uma mango Vai eliminar a outra Puxa toda a cavalaria Só sobrou uma agora do Tato A briga é feia A briga é feia A briga é feia Só tem dois pequeninhos ali Que não estão na briga Vai levar essa aqui O Tato Meu Deus Tá aberta a base do Era 79 Meu Deus do Era Quanto é 87 do Tato 34 unidades militares Para o Tato Quanto é 8 do Era Me parece que a gente Vem chegando no final de jogo Meus amigos Me parece que a gente Vem chegando no final de jogo Não consegue trazer respostas É muito forte o push do Tato Castelo defensivo do desespero Lá atrás da base agora 5.700 pontos para o Tato 4.100 para o Era A briga é feia Muito odeio morrendo Caio Tá um center finalmente Muito padre chegando junto Muito padre chegando junto Mas cai também Para 29 unidades militares Tem que juntar o exército Tem que concatenar as forças Não pode desperdiçar O Era pode voltar a qualquer momento Tem que tomar cuidado Tem que avançar com cuidado Mas cai a 68 aldeões o Era 68 aldeões Ele já teve com mais de 80 Tá com 97 aldeões Agora o Tato É muita coisa É uma vantagem clara É difícil reverter Só precisa administrar agora Os camelos estão passando por baixo Consegue abrir finalmente Aqui a madeira Tá passando muita cavalaria E eles meio que lendo a mente um do outro O Era inventa de passar por baixo Eu vou mandar minha cavalaria por cima A cavalaria vem aqui agora Já tava esperto Vai subir o talceta na pedra Mas é muita coisa Ele consegue se defender Tem bastante camelo Vai puxar a briga Vai tentar impedir o TC Tá fugindo aqui pra debaixo da torre É muito camelo É muito camelo Sarcena Esse camelo tem mais vida Tem que tomar cuidado Tentou puxar pra funilamento A vantagem é brigar embaixo da torre Camelo não tem boa armadura Não tem boa armadura Contra flecha Traz os padres Deixa o clero vir Deixa que eles resolvem 101 aldeões Agora pro Tato 76 Pro Era tá bem atrás 43 unidades militares Pro nosso amigo espanhol 18 para o canadense A vantagem é dele Ele tá subindo agora o quarto Tá um center Quer manter essa vantagem Pode puxar Já tem comida Pra ir pra idade imperial São 300 de gold Falta pouquinho Vendeu a comida Clicou pra imperial Ele vem Turcos ganha a química de graça Vai ter canhão Vai ter canhão nessa idade imperial 2 minutos e 50 Pra ele chegar lá O Era com 82 aldeões Já recuperando a economia Tá com 3 T6 aqui embaixo Não tá pescando Tá com 3 T6 aqui embaixo Puxando muito camelo Ele precisa dos camelos Se perder o Era Ele está eliminado Ele está eliminado É 15 mil E um tapinha nas costas Meu amigo Não vai pra final Ele tá vendo a final O Tato agora Ele nunca chegou tão longe Ele nunca chegou tão longe Ele tá motivado Ele tem a vantagem É só administrar 54 unidades militares Tá juntando o jogo Dá uma esfriada agora Ambos lambendo Seus ferimentos ali O Era tentando se recuperar Ainda nem puxou Essas fazendas aqui de volta Nem tirou aquelas manganelas Lá de cima Tá tentando se recuperar Vem a cavalaria leve Agora pro Tato Só pra ver qual que é Só pra ver qual que é Não, não, não Você pode estar ganhando Mais pra cima dos meus camelos Com essa cavalaria Você não vem 1 minuto e 30 agora Pra idade imperial do Tatito 1 minuto e 20 Pra ele chegar lá O Era ainda nem clicou Nem está perto De clicar Ele sabe o que vem por aí Ele sabe o que vem por aí E ele vem pra cima Ele vem pra cima Agora ele vem pro abraço É o último push dele Ele vai tentar subir um castelo Tem muito aldeão envolvido Vai tentar subir o castelo Ele agora A briga é feia embaixo Vai determinar a partida Os padres começam A puxar as conversões Aldeão no meio Facada nos aldeões É muita cavalaria É muito camelo Quem ganhar essa briga Deve levar essa partida Quem ganhar essa briga Deve levar essa partida E a vantagem É para o Tato Que consegue converter Aqui algumas unidades Mas é muito camelo O dano bônus dele É muito forte Quanto a cavalaria leve Não conseguiu puxar Camelo o suficiente Agora sobra só os camelos A cavalaria leve Foi eliminada É muito camelo Vai subir esse castelo 95% do castelo 99% Sobe o castelo Agora na frente Chega na área imperial Ao mesmo tempo Já deve puxar canhão Imediatamente Puxa o canhão aqui Didi Tá lá Tá lá É Do Tato Meus amigos Que partida A gente viu agora 28 minutos De pura emoção Que game Meus amigos Que game 3x1 Está na final Da Red Bull O Lulu Legacy Vai enfrentar o Leary Daqui a pouco Espero vocês Aqui 3 horas da tarde Pra gente ver A final desse evento E que partida A gente teve agora Que partida A gente teve agora Que que foi isso A gente teve agora A gente teve agora